Oi, amadas e amadas, tudo bom com vocês? Ó, meu marido tá ali arrumando um andame ali, gente, ó. Pra ele poder continuar rebocando a casa. Eu tenho que mostrar aqui, mas não deu certo. Mas, enfim, já quero agradecer a presença de todos vocês aqui no meu canal, gente. Meu muito obrigado. Sem vocês o meu canal não seria nada. Por isso que eu sou muito grata por ter vocês aqui. Sou muito grata a Deus por ter colocado vocês aqui no meu canal. Gente, hoje é um vídeo muito especial, porque já faz quase umas duas semanas que a minha mãe tá mexendo com a reforma. Ela é pintando casa, é mudando a cozinha de lugar. E eu pedi pra ela gravar pra vocês, gente. Eu tive essa ideia porque eu vi no canal da Bruna Paula, gente. Que todo mundo sabe que ela foi pra França. E no dia das mães, ela pediu pra minha mãe dela gravar a rotina lá, o almoço que ia fazer lá. E ela gravou lá na França. E juntou os dois vlogs. Então eu pedi pra minha mãe gravar a hora que ficasse pronta. Falei, mãe, não vejo a hora de ficar pronta pra mudar tudo aí. Deixa ela gravar a PZ, porque não tem como ficar indo lá, né? Aí ela gravou, gente. Ficou pronto, graças a Deus. Ficou pronto ontem. Ela foi limpar, organizar tudo lá. Hoje deu pra ela gravar. Então eu vou deixar o vídeo dela mostrando pra vocês aqui a mudança que teve na cozinha dela lá. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Oi, gente. Tudo bom? Teve mudança aqui na minha casa. Aí como a gente não tá podendo encontrar, né? Eu vou gravar, vou enviar pra ela, pra ela mostrar pra vocês do canal, tá bom? Aí, gente, vocês já lembram, né? A minha cozinha era aqui. Aí, ó, ficou espaçoso agora, ó. Aqui era o fogão, né? Aí eu tirei e levei pra lá. Fiz o vangu pro almoço. Agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês a... A outra cozinha é minha. É, gente, eu pedi pro Madinho gravar. Poder mostrar pra vocês, mas não, não tem jeito. Olha aqui o que vocês têm. E a cozinha é minha. Mas eu tô amando aqui, ó. Porque aí, aqui é menor. Mais fácil a gente limpar depois a parede. Limpar aqui. Aí eu tô fazendo franguinho aqui pro almoço. Chega aqui, Madinho. O franguinho aqui pro almoço. E... Cozinhando ovo, fazer uma saladinha. É isso aqui. Novidade que eu tive essa cozininha. Tô amando aqui. Porque é pequenininha. Bem mais fácil da gente limpar. Gordura, da parede, tudo. Mais pra frente eu vou pintar a parede com tinta a ordem, sabe? Tinta a ordem. Pra poder ficar mais fácil pra... Pra limpar. Então, gente. Vocês acabaram de ver a minha cozinha. Agora eu vou mostrar a ordem pra vocês. Gente, a cebolinha. Olha como é que tá linda a minha cebolinha, ó. Canteirinha de cebolinha. Tá linda, ó. Aí aqui tem uns pezinhos de couve novinho, né? Que eu falei que eu repronto. Ó, que belezinha. Tem até um pezinho de feijão ali, ó. Pezinho de feijão. Nasceu, porque não foi na época que não tô, não. Escolhe o feijão, joga ali e daí nasce. Aqui tem até um pezinho de abóbora. Gente, olha quanto elevante tem aqui, ó. Isso aqui tudo é levante, ó. Pezinho de ló. Agora, olha o pé de couve, velho. Que tamanho, ó. Não é o canso de panhar. Panhar tem que arrumar um ganchinho. Mamão. Mandioca, né? Vocês tão vendo a mandioca ali? Alguém conhece mandioca? Alguém conhece macaxeira, né? Alho para o tempero. Cheiro verde. Almeirão. Olha que lindo o pé de almeirão. Fazer salada, ó. Outro pé de couve, ó. Vocês conhecem? Batata e yakon. Esse pé aqui, ó. É pé de batata e yakon. Quem conhece aí? E sabe para que que é bom? Coloca aí, deixa nos comentários aí. Chuchu. Que tá crescendo de novo, ó. Já tem. Colou chuchuzinho bem pequenininho. Chuchuzinho, ó. Outro pé de chuchu. Outro pé de chuchu. Hortelã. Pimenta. Gente, agora vocês já devem ter visto o vídeo aí, né? Tô sentada aqui fora, o de hoje tá dormindo. Tomei um cafezinho e vim sentar aqui fora pra encerrar o vídeo. Como eu disse, eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu quero mandar um beijo com muito carinho, gente. E vocês sabem que quem eu não mandar nesse vídeo, eu vou tá mandando nenhum outro. Vou tá sempre intercalando pra não deixar ninguém pra trás. Se eu esquecer de alguém ficar aí uns dois, três vídeos sem mandar beijo, é só me cobrar, tá bom? Beijo pra Maria do Socorro. Sandra Antunes. Vam Pólido. Creoni. Quero queira minha cidade. Não perde um vídeo se quer meu. Jandira. Madalena Alice. Daiane Moreira. Jusceli Alves. Jussara Rios. Jussara Islabo. Helen Carla. Inês Santana. Pra Fátima, que mora em Tejubá, que até já veio aqui na minha casa. Pra Fátima Silva. Cráudia. Ariane. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? A minha mãe mostrando as coisinhas dela. Um beijo especial no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.